Não me sinto só Por Sua graça achou em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Eu me sinto só Por Sua graça achou em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Agora eu posso dizer tudo o que sinto Ava mesmo sem eu merecer Sou filho Agora eu posso dizer tudo o que sinto Ava mesmo sem eu merecer Sou filho Agora eu posso dizer tudo o que sinto Ava mesmo sem eu merecer Sou filho Agora eu posso dizer tudo o que sinto Sou filho Sou filho É leve É leve É leve É leve Ava mesmo sem eu merecer Sou filho 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 Sorrisos Deus vai perder Ele é o Senhor Descanso e cumprir Pois o Senhor Ele é o Senhor É leve Você foi lancada Hoje o mundo é sua E o Teu fato é leve É leve Descanso e cumprir Pois o Teu fato é leve É leve Nada agora eu posso dizer Tudo que sinto Nada mesmo sem eu merecer Eu sofrio Jesus Jesus conta uma história E é uma história que talvez alguns de vocês se encontrem Nessa história também Jesus conta a história de um rapaz Que vivia na casa do pai Sentava a mesa com o pai Vivia na presença do pai Mas um dia esse jovem decidiu Sair da presença do pai Decidiu viver as suas próprias aventuras Decidiu E achou que podia viver Achou que podia ser feliz Fora da presença do pai Então ele chega no pai E fala Pai eu quero a minha parte da herança Vocês conhecem Vocês conhecem essa história E daí ele pega essa parte da herança E vai viver esse dinheiro E vai viver as suas aventuras Os seus devaneios Mas tudo o que você tem Longe do pai Vai acabar Tudo E essa herança Na mão dele Durou pouco tempo Chegou uma hora que acabou Acabou o dinheiro Acabou a alegria Acabaram seus amigos E aí chegou um momento Em que ele Estava Tão mal Que ele desejou comer A comida Dos porcos E quando ele estava tendo aquele desejo Ele se lembrou Da casa do pai E aí ele Olhou pra si e falou Poxa Os servos Do meu pai Tem alimento Tem fartura de alimento Tem abrigo Tem lugar pra morar Tem lugar Os servos E aqui eu quero que você entenda Muitas vezes a religião faz isso conosco Quando a pessoa erra Quando ela falha As vezes por algum motivo emocional Quando ela se afasta A religião quer dizer que Quer dizer pra você Que você perdeu o direito De ser filho Mas eu vou dizer uma coisa pra você Uma vez filho Sempre filho Não importa o que dizem pra você Uma vez filho Não tem jeito Quem tem filho Quem tem filho sabe disso Teu filho pode fazer o que for Ele vai continuar sendo seu filho Uma vez filho Sempre filho E aí ele Eu vou voltar pra casa do meu pai Mas eu vou voltar como servo E aí ele chega E fala pro pai Pai me aceita como servo E as vezes eu vejo pessoas assim Quando erram Quando falham Quando falham Quando por algum motivo se afastam Chegam sabe Com medo Se sentindo servo Mas não se esqueça Você não é servo Você é filho 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 E aí o pai Olha pra ele e fala assim Querido Eu sei que você foi viver A tua vida Eu sei que você foi viver As tuas aventuras Mas você nunca deixou De ser meu filho E talvez possa ter pessoas Aqui nessa noite Que também decidiram Viver as suas aventuras Viver a sua história Longe do pai Mas Entendeu que longe do pai Toda alegria Tem um fim E aí uma coisa Que é mais interessante É que o pai Recebe o filho E o irmão Que nem saiu da casa do pai Estava com o espírito De servo E ele fala Pais Eu estou aqui o tempo todo O senhor nunca Matou um cabrito pra mim Você nunca fez nada pra mim Aí o pai fala Você não entendeu ainda Tudo que está aqui é teu Você não entendeu Tudo É Teu Jesus está colocando O anel de volta O anel de filho Em dedos Aqui nessa noite Ele está dizendo pra você Você é filho Você não é servo Você é filho Você não é servo Você é filho Não se sinta servo Não abaixa tua cabeça Levante Jesus está olhando pra você Dizendo Você nunca deixou de ser meu filho Nunca deixou de ser meu filho Pois o jugo é suave Pois o jugo é suave E o fardo É leve Não é por merecimento É pela graça Ninguém merece Ninguém merece Eu não mereço Ninguém merece Você não merece Adore a Jesus Cristo Porque você não perdeu Esse direito Diga aleluia Tudo é suave Tudo é suave Tudo é suave E o Teu fardo É leve É leve É leve Descanso em contente Pois o Teu fardo É leve É leve É leve É leve Quantos filhos nós temos aqui nessa noite que podem levantar as mãos? Quantos filhos nós temos aqui que dizem eu sou filho? É filiação! Levante suas mãos lá em cima Diga eu sou filho Amado Eu sou filho Amado O amor me amou Então por isso celebre porque você é filho amado Você pode esperar Você pode esperar Javier É suave E o Teu fardo É leve É leve Descanso em contente Descanso em contente Pois o Teu fardo É leve É leve É leve Aplausos ao nome de Deus! A quarta dele é leve Sim ou não? Sim ou não? Aplausos ao nome de Deus